Os Sub-23 do Marítimo venceram e convenceram contra o Bessade com uma vitória expressiva por 5-1. O primeiro golo surgiu aos 22 minutos após recuperação de bola magnífica por parte de Jefferson, que fica cara a cara com o guarda-redes e não falha na hora do remate e não agranda sim o marcador. Com 35 minutos jogados, os Verde Rubros aumentam a vantagem com um gol marcado por Johnson, depois de um grande pormenor técnico de uma baldeia dentro de área. Na segunda parte, aos 77 minutos, chega o 3-0 para o Marítimo e mais uma vez marcado por Jefferson. O avançado com muita calma tira o guarda-redes do caminho e com a baliza vazia remata para um gol fácil. A 4 minutos dos 90, grande arrancada de Johnson pela direita, que cruza na linha de fundo para Jefferson fazer o atrique. Antes do final da partida, o Bessade ainda fez o gol de honra. No entanto, aos 93 minutos, Jefferson volta a faturar, chegando ao póker na conta pessoal e fechando o resultado em 5-1. Após a partida, Lúdger Castro considerou que a vitória foi justa e sem contestação. A vitória era esse o objetivo, para ficarmos nos da frente. Não entramos bem no jogo, o lenço excluiu logo a primeira situação, mas depois apanhámos-nos a ganhar aproveitando bem um deslize do adversário e isso faz parte. Não nos deram nada, trabalhámos para conquistar aquele deslize. Depois de estarmos a ganhar, a equipa acalmou e começou a jogar o nosso jogo. O treino que tínhamos feito começou a aparecer no jogo e fomos constar o ainda a vitória, que eu considero que o Júlio está. Mais um gol ou menos um gol, a vitória não sofre qualquer contestação. Os Sub-23 voltam a jogar dia 17, em Portimão, numa partida que pode assegurar a qualificação para a fase de apuramento campeão. Legenda Adriana Zanotto